A pressão de Chloé e Kika sobre a adversária a ser fundamental para o primeiro golo. Remate de Kika, defesa de Inês Pereira e Chloé Lacasse na recarga a fazer 1-0 para o Benfica aos 4 minutos. Entrada fortíssima da equipa do Benfica, a pressão de Kika e de Chloé. Chloé, remate para a defesa de Inês Pereira, Chloé na recarga para o golo. 4 minutos, o Benfica entrou fortíssimo, qualidade de jogo, espetáculo, intensidade. Kika a arrematar, Inês a defender, Chloé na recarga, minuto 4, 1-0 para o Benfica. Benfica sempre mais perto do golo, bola em Nicole, a meter para Kika, prepara o remate, chuta, arrasar o travessão. 10 minutos, em Diabrada, Kika e Nazaré, grande jogo, Kika a chutar, minuto 10, arrasar a barra da baliza do Sporting. Mais Benfica, na sequência de um canto, bola vai sobrar para Kika e Nazaré, é derrubada por Ana Borges. Sandra Bastos marca penalti, sem sombra de dúvidas, falta sobre Kika e Nazaré, aos 11 minutos, Kika a ser derrubada. Na marca dos 11 metros, Nicole, ao ângulo, não dá hipótese, faz o 2-0, aos 12 minutos, Nicole a fazer o 2-0 para o Benfica. Cobrança do penalti exemplar, não deu hipótese, Benfica a vencer por 2-0. Primeiros 25 minutos do Benfica foram fantásticos, poderia ter marcado mais golos a equipa do Benfica. Aqui o 2-0, Nicole, minuto 12, mais Benfica, Kloé, a desmarcar-se, a correr, a chutar para a defesa de Inês Pereira, minuto 22. Minuto 34, apenas esta repetição, a árbitra Sandra Bastos a mostrar o segundo amarelo a Beatriz Camerão. A partir daqui o jogo mudou, mesmo só esta repetição, nada, indiciando a justiça do segundo amarelo para Beatriz Camerão. E a expulsão. Na segunda parte, o Sporting chegou ao golo, na sequência de um canto, minuto 52, Bruno Lourenço a marcar, a reduzir para 2-1. Mesmo com 10, com grande espírito de luta, a equipa do Benfica é novamente à beira do golo. Kika para a defesa de Inês Pereira, minuto 54, reveja o pormenor de Kika e Nazaré. Um pormenor, dois pormenores, espetacular Kika e Nazaré para a defesa de Inês Pereira. Ainda à beira do fim, a equipa do Sporting por Carolina Mendes atirou à barra, a equipa do Benfica, com grande espírito de luta, ganhou a Taça da Liga em Leiria. Taça da Liga da época 2020-2021. Vitória 2-1 sobre o Sporting. Vitória 2-1 sobre o Sporting, ganhou a Taça da Liga em Brasileiro. Vitória 3-5. Vitória.